Lootboxes são sempre um tema bem controverso e que gera bastante discussão. Mas olha, não há discussão contra a lei. E parece que em alguns países a situação para lootboxes vai ficar um pouco mais complicada. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lionel da Central. E hoje a gente traz notícias em relação ao Overwatch, ao Heroes of the Storm e até mesmo ao Counter-Strike Global Offensive. Ou qualquer outro game que possua lootboxes em seu arsenal. Bem, foi recentemente que tivemos uma mudança na legislação da Bélgica. O Congresso de Leis da Bélgica entrou em discussão, já que eles estavam para discutir e mudar algumas partes da constituição local deles em relação a cassinos, em relação a apostas, constituição de apostas no país. Após esse último final de semana, foi basicamente confirmado que as mudanças vão entrar em rigor. E nessas mudanças são consideradas lootboxes de diversos games como um sinal claro de aposta, de jogo de azar, de cassino virtual. E dentre os games que irão sofrer sérios problemas estão Overwatch, Heroes of the Storm, NBA 2K18 e Counter-Strike Global Offensive. Essa mudança na constituição da Bélgica vai estar banindo esses games no atual estágio deles do país. E isso vai resultar em diversas mudanças. A Blizzard, em resposta, anunciou que estará fazendo mudanças em Overwatch e vai retirar todo o sistema de lootboxes do game para o game poder estar rodando na Bélgica. Basicamente, os belgas não vão poder mais comprar lootboxes tanto para o Overwatch quanto para o Heroes of the Storm. O jogo em si vai continuar intacto, os lootboxes vão continuar ali. A diferença é que agora os belgas só vão poder conseguir adquirir essas lootboxes por meio de gameplay, por meio de progressão. Agora não há mais maneira de se comprar lootboxes por lá, nem por comprar jams ou shards no Heroes of the Storm. A mesma política vai estar sendo aplicada para outros games como a gente falou, como o NBA e o Counter-Strike Global Offensive. E olha, pelo jeito que as coisas estão indo, a situação pode piorar para esses desenvolvedores e publishers que estão trabalhando com lootboxes. A gente já teve problemas semelhantes na China, em que, por exemplo, na China eles requerem que os publishers sempre mostrem as possibilidades de cada um dos itens de você receber nas lootboxes, mostrar as porcentagens. Em outros países, como, por exemplo, a Coreia do Sul, grandes multas já foram aplicadas devido a essas porcentagens de lootboxes não serem reveladas. E olha, parece que esse debate pode continuar por muito tempo. Um outro país que também está discutindo, além da Bélgica, são os países baixos. Os países baixos estão aí pau a pau junto com a Bélgica e eles estão debatendo sim sobre fazer mudanças em relação à constituição sobre lootboxes. Até a Austrália está considerando mudanças na constituição em relação a isso. Então, parece que isso daqui não é só uma notícia aleatória, isso parece que não é só uma novidade para a galera da Bélgica. E isso pode estar se tornando um problema futuro para essas desenvolvedoras, uma verdadeira mudança, um verdadeiro rework na comunidade gamer em geral. Se você que joga videogame, especialmente esses games multiplayer recentes, que contém sistemas de lootboxes variados, vocês sabem como é, né? Para alguns pode não encher tanto o saco, mas muitos de vocês sabem que esse é um sistema, digamos, não muito satisfatório, né? Alguns games estão transformando todo o sistema de progressão deles, né? Todo o sistema de jogar e melhorar, jogar e melhorar, em um verdadeiro cassino. Você só joga para ganhar uma lootbox, para talvez ganhar alguma coisa que você queira. E o mais importante, você nunca sabe o que você vai ganhar, nem a porcentagem que você vai ganhar, nem se realmente você vai ganhar essa coisa. Então é realmente uma coisa bem criticável, é realmente uma coisa bem debatível. E olha, parece que os países, pelo menos da Europa, estão começando a abrir os olhos para isso. Algumas pessoas já sempre consideravam isso como um tipo de cassino, como um tipo de jogo de azar. Porque afinal, uma criança, por exemplo, que pode não entender muito da vida, pode não ter um conhecimento direto de como esse sistema funciona. Vai lá, fica com vontade de ganhar uma lootbox do Overwatch, que é aquela skin legal, sei lá, do McCree. E decide conectar o cartão de crédito do papai que ele usou recentemente, para fazer alguma compra de alguma bobeira na internet. Quando você vê, a empresa está conseguindo ganhar dinheiro em cima de crianças, em cima de pessoas desinformadas. E quando você vê, o lucro já está feito, o gasto já está feito. E é por causa disso mesmo que está rolando esse debate. É por causa disso mesmo que constituições estão sendo mudadas. Porque pessoas pouco informadas, pessoas que não têm conhecimento, ou mesmo pessoas que não sabem como o sistema funciona, podem estar caindo em algum tipo de sistema, que pode não ser de todo mal, mas que pode estar sim causando problemas, especialmente financeiros, para as pessoas que podem se tornar viciadas nesse sistema. Então, realmente, vale a pena uma discussão, e vale a pena ficar de olho aberto para essa situação. Uma coisa que está sendo debatida também, é que é possível que haja uma mudança para a constituição da União Europeia inteira em relação a lootboxes. No momento, foi só a Bélgica, e agora os Países Baixos estão discutindo sobre isso. Agora, quando são pouquinhos, poucos países, né, debatendo sobre isso, é uma coisa. Quando toda a Europa começa a discutir, o problema é mais para baixo. E olha, se a União Europeia inteira começar a discutir sobre isso, você pode ter certeza que muita coisa vai mudar nos games. A Blazer também já disse que estará aberta para o debate com o Senado da Bélgica em relação a propostas futuras, e talvez até voltar a implementar as lootboxes pagas no país. Mas até lá, a lei vai continuar vigorando, e não vai entrar lootboxes pagas, pelo menos nas fronteiras da Bélgica. Bem, fica a minha questão para vocês. O que vocês acham dessa decisão da Bélgica, se vocês acham que essa é uma proposta válida, e se você acha que deveria se tornar o padrão para todos os outros países, seja para o Brasil, Estados Unidos, seja para qualquer santo lugar. Você considera uma lootbox paga um cassino, um jogo de azar? Qual é a sua opinião? Deixe ela abaixo nos comentários, que eu quero ver o que vocês pensam em relação a isso. Beleza? Enfim, meu povo, quem falou com vocês foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção. Para mais novidades do mundo dos games, é só se inscrever aqui na Central, e checar o nosso site, o Portal Central. O link está na descrição. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, e até mais.